Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. 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 Estou percebendo algumas coisas e isso deve ter sido uma experiência muito bacana. Sobre as eleições, eu acho que, e que a gente tem a ver com o que eu faço maior né, com o que estou fazendo agora, eu destacaria aí uma questão que é a corrupção né, o modo como a corrupção foi tratada, foi tratada e não é um fato novo, mas ficou muito evidente nos últimos momentos aí eleitorais né, e que é uma questão que infelizmente é tratada de modo superficial e aí eu acho que quando a gente debate transparência, acesso à informação e dados, isso é muito importante pra gente poder entender melhor e aprofundar esse debate. Bom, primeiro, antes de entrar no tema, vou falar um pouco sobre a controladoria né. A controladoria é um órgão que foi criado nessa gestão, na atual gestão, em 2013, logo que começou, com um decreto né, depois esse, ou com o quadro geral, que foi examinado pelo perfeito, mas logo em seguida, deu ligado um projeto de lei na Câmara, que foi debatido e aprovado e se criou uma estrutura ali, uma reforma administrativa, e criou outra secretaria que criou também essa né. E aos poucos, também sendo trazidos alguns funcionários cedidos aos poderes, pessoas que têm atuação na área né, alguns funcionários de carreira e comissionados. que é o meu caso, eu era, eu trabalhava numa última dação educativa, né, com transparência e dados sobre educação, e eu fui falar justamente pra fazer essa ponte né, do poder público com a sociedade, como é que a gente, é lá que chama, o que eu chamo né, com o meio do controle social, como é que um órgão público pode estimular as pessoas a conhecerem dados, e se envolver mais nas discussões de todos os tipos das políticas públicas né, desde a concepção, o diagnóstico até a interpretação e a avaliação né. E aí lá, a gente precisa de envolver alguns projetos, pra disseminar a lei de acesso à informação, pra trazer as pessoas, pra aproximar as pessoas da área né, dos dados da arquitetura, começou a abrir alguns dados né, então a gente começou a desenvolver um bate-papo, não com esse aqui, mas pra falar com algumas secretarias de dados que elas dispõem né, e isso foi sendo aprimorado, enfim, foi um processo ali de convencimento em termos das secretarias que aquilo é importante, porque vocês sabem que a cultura que foi dominada é a cultura do padronialismo, do sigilo né, então tem um órgão como a economia, que vocês também vêem mais a face repressiva né, da imprensa que acaba, que faz investigações e que culminam com a visão de alguns servidores, como um dos, vocês, mas a gente tem toda uma outra face, que é a face da prevenção, que é essa do plano de dados, que é importantíssima também, porque ela passa um pouco batida né, com as pessoas, e que é difícil fazer essa conexão né, de que é a transparência dos dados, essas condições podem ajudar a prevenir a condução, e aí falar de condução é muito complicado, porque, primeiro porque não existe assim, um conceito, uma definição, um conceito de condução, você pode falar bem isso de, em algumas campanhas né, como falar da pequena condução, aquela coisa mais moralista, você, é, você tá sendo muito, quando você, é, desde o Turafi né, as carteirinhas, as carteirinhas, é, e aí você tem também a, as corporações, que a gente sabe que, que, que tem um papel, uma captura, que está muito forte, então, você tem todo, tem todo esse espectro, pra falar de condução, e geralmente as convenções de condução, né, não faz definir condução, tanto pelas práticas públicas, então, é o suborno, é, você vai definindo a extorsão né, você vai definir o que são práticas conduções, pra, pra você poder definir que condução, é, é, e aí você vai tentar medir a condução, né, geralmente aqueles rankings da, de condução, elas são feitas por, pela percepção, que as pessoas têm um problema da condução, e a gente passou por um fenômeno que, se vocês, é, se vocês, é, forem, é, comparar com o da Argentina, há uns dez anos, foi bastante sinimar, que é, de ter uma explosão aí, da, da, da desconfiança das pessoas, sobre as instituições, né, né, que é aquela coisa da, assim, das manifestações de mula e tal, que, assim, olha, a gente não quer mais esse político daqui, esse bairro de ouro, né, que todos, vão pra, vão pra, vão pra fora da política, e muito associado ao fenômeno da condução, e aí você pensa que os, as homens internacionais, que fazem tanto de povo, são baseadas na percepção da condução, como as pessoas sentem um problema, né, tem um cientista político da Argentina, chamado Sebastián Ferreira, né, o Mitzel, que ele faz esse estudo desse fenômeno, né, ele diferencia, assim, a América Latina e a Europa, ele fala assim, a América Latina organizou um movimento anti-produção pelas homens, pela, pela sociedade, e a, e na Europa foi uma coisa mais institucional, que não havia juízes, né, mas ele faz essa diferenciação e aí ele diz que, realmente, as pessoas, é, que esse, 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 esse problema foi colocado na, na falta, na agenda, é, muito em função, muito sem tanto das pessoas, do, do descrédito, da política e das instituições. E a gente tem uma coisa bastante similar aqui, é, mais recentemente, né, tem um monte de pessoas, muito associado aí, talvez, é, o pessoal ficar falando mais sobre isso também, é, mas é fato que a gente não tem como, a gente não tem um instrumento muito, muito completo pra medir a condução. Quando você tem órgãos, e aí há dez anos, a, o governo federal estruturou a Comunidade Geral da União, que é o, o órgão no qual a, 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 a Comunidade Geral da União se exerceu, né, e, no começo, e teve um, 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 um salto no número de operações, de investigações, e aquilo passou a estar mais presente, né, no noticiário. e, no final, você tem uma percepção maior da condução, pra estar consciente, você tem, ah, vamos dizer que a, a condução é a mesma, sem panometa da visão, você tem um aumento da percepção, você tem mais posição que tem na linha, né. e aí até, até, um, outro dia tava bem na hora de mostrar, beija, né, não sei se eu fiz isso, né. É, fui entrar lá e tem um, um banco de dados, que, que tem lá, um caso de função, né, tipo um ranking mesmo, mas eles fizeram esse, é, não lembro como é que é o nome, o motômetro, e aí eu fui, falei, que interessante, eles medem o, é, o impacto daqueles casos, queriam entender qualquer metodologia, né, e aí eu fui ver lá, o que eles usaram como ditadelo pra dizer, os casos quais seriam os mais ou menos relevantes, eram o número de, de capas e de notícias que a própria revista tinha dado. Então, por exemplo, o Pensalão era o maior caso de corrupção de toda a história, que tinha tido dez capas, de x páginas, e outros casos que, às vezes, tinham um maior impacto morçamentário, um maior impacto, é, humano, às vezes, da comunidade que foi, que foi o que aconteceu, ele ficou lá porque não deu uma notinha, porque, então, isso teve muito presente no debate das eleições agora, né. O que eu senti com a diferença ao, ao debate anterior, ao, às eleições de reuniões, né, foi o maior volume de, de um ponto de informação sobre isso, né, teve muita, é, redes sociais, em blogs, muita gente começou a produzir informação pra tentar se encontrar por essa, essa percepção meio generalizada de que o PT é corrupto, de que é, de que o candidato é o x e o condeco, as pessoas foram tentando buscar informação, e elas, elas tentaram, né, eu sei que às vezes esse debate é tão extremo, né, tão assim, essa diferença tão acentuada, de posições, às vezes, não permite esse debate com base em argumentos, né, mas, isso estava posto, isso é importante, estava posto, acho que eu ouvi muita, muita gente fazer isso, e, mas, será que esses dados estão mesmo disponíveis, né, eu mesma tentei, é, tentei fazer uma contra posição de argumentos, é, e muitas vezes não contém, né, informações sistematizadas sobre isso, então, nessa hora que a gente vê que, que é que a gente vai avançar muito, né, é, o próprio, o próprio, o próprio governo, os próprios governos poderiam se, se mudar mais, nesse sentido, né, de legitimidade, mesmo se eles, se eles tivessem que colocar mais informação, participantes no mundo. Bom, é, mas essa é uma grande batalha, que a gente vai poder começar aí, né, é, pode passar, acho que eu vou trocar com você, por causa do que eu tenho aqui, ó, um pouco, você vai falar, 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 é, você vai falar, pode, pode, eu perdi, é, é, você quer falar, agora é, eu, senso, é, você sabe que, você vai falar, você também achou, Léo, que a corrupção foi, o dredo do ponto? a certa moda de piscina, nessa questão da avaliação que a gente tem que ser em as redes sociais, né? Acho que apesar da sua possibilidade, mas não é só isso, mas não é só isso, mas não é só isso. Acabou a mídia faltando muito, o que seria, inclusive, na rede era muito que a mídia já estava colocando. E aí, de forma geral, acho que o que podia ser para vocês, foi um pouco que os cargos possíveis. Foi uma comparação também, no ano passado, teve um pacato na Câmara dos Deputados, dava uma clarefa de um monte de... Conta para a gente o que acabou na Câmara dos Deputados. Foi um evento que teve que passar aqui, por exemplo, que a ideia era pegar um evento organizado funcionalmente pela própria Câmara, a ideia é que as pessoas utilizassem os dados abertos e conhecidos pela própria Câmara para todos os diversos aplicativos consumindo esses dados e gerando de proteções interessantes para as pessoas estarem interagindo e entendendo mais sobre a situação da casa lá. E tinha vários projetos legais lá, né? Mas, vários lá, mas a gente tinha outros. O problema seria de lutar suas contabilidade no projeto, né? Seja por questão de seguir um esforço muito bem dentro dos contendedores, projetos que estavam muito contados, assim, muitas vezes subjetivo, que não era só para lutar contado perto. Outra questão também é que muitos projetos dependiam de rede para ter valor, né? Quer dizer, você tem um projeto lá que o cara pode interagir com outros lá, e aí não precisa ser só de um pessoal lá que o projeto não tem interesse. Tem que ter vários que estão indo para o negócio de interesse. Então, alguns já tinham uma vermelha de governo explicada, e grande do que os que, possivelmente, conseguiram ser firmada, talvez faltou muita... faltou a capacidade de marketing para você seguir, porque não tinha nada dessas coisas, assim, durante a eleição, o povo não conseguiu fazer esse tipo de aplicativo. Até mesmo o Javier, que é um outro aplicativo, que é um jogo de 155, se falaram muito nessa situação, né? Durante a época de eleição, ele teve uma subida, assim, umas visitas, né? Mas também não foi uma super subida, assim, que a gente poderia, assim, mas a gente também nesse visito. Assim, a gente está no estágio aqui. A gente, faz pouco tempo que a gente conseguiu acesso a esses dados abertos, e tudo mais, né? Após conseguir esse, a gente está no estágio que está começando, conseguir desenvolver esses aplicativos, mas no próximo estágio que a gente não chegou ainda, conseguir pegar todas essas coisas novas que a gente conseguiu criar, e conseguir indicar ele, e levar para as pessoas, para que isso também coloque as discussões, e não só a mídia que ele tem que entrar no projeto, que ele tem que ser mais alto, e a pessoa que acaba conversando bastante o debate em que a gente conheceu hoje. Obrigada. Vamos passar aí, acho que por cima o microfone, para o seu caso. Pedro, você tem essa mesma percepção? É... Muito sério, na verdade. É... Tem... Tem uma série de coisas. Eu acho que a grande imprensa, a grande imprensa, que eu gosto de... Na verdade, não fez nada muito diferente, porque elas... Já faziam em outras... Em outras... Em outras... Em outras... Na verdade, a Veja continua andando a mesma carta que a verdade, e o Estadão continua, e a Folha continua, não mudou muita coisa. Ah... Eu acho que... De fato, tem aí uma maior cobertura de um possível escândalo de corrupção por motivo eleitoral, mas isso também sempre acontece, com um escândalo... Agora, acho que tem uma coisa curiosa, é que... a forma... absolutamente leviana, que eu vou passar a frente nessa edição, é... o que ainda que é pobre eleição, que eu estou baseando, que é uma coisa meio remédia, né? É meio... Finalmente entrou em sintonia com a situação das redes sociais. Ou seja, esse ato que a gente faz de compartilhar sempre, né? Na rede social, porque o Facebook aprimorou a possibilidade você dá um share, dá um like, sempre saber isso. É que a gente segue as pessoas, né? Então, se é o seu amigo, você... É isso, você vai fazer o seu amigo, você não vai ter requisito. Você dá um share, você chega no link se quiser. Isso, na verdade, entrou, de alguma maneira, em sincronia com essa matéria, que também não é feita para você ver, que é feita só para você ver o headline, que é a matéria, por exemplo... Fiu? A última capa da B já é o exemplo com o crowd isso aí, que é uma matéria, não é para você ver o que entra, só para você ver o que acaba, compartilhar com seus amigos que olham, e agora aconteceu com a coisa. Então, isso gerou uma coisa muito potente, um estilo bastante ruim, mas também muito bom. Ou seja, se tem alguma coisa que para mim a marca dessa descrição, inteira de comunicação, e ele não for sempre uma diferença de grande recompensa, é a desinformação. muita, 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 muita desinformação, de todos os lados, de ambos os lados. Muita legal, falando de pouca informação, e de muita gente tentando produzir pouca informação e aguentando. Eu acho que esse muita gente, pouca gente, acho que a grande maioria das pessoas estava muito louco de divulgar sem ler, e compartilhar isso, absolutamente todas as facções e participantes. obviamente no segundo grupo, quando você tem uma polarização e um maciamento que é causado por uma, de um lado, a galera da gente falou, a gente pode perder isso, é um absurdo, a gente precisa se engajar. Do outro lado, a galera do AS falou, a gente pode ganhar. Então, a gente colocou uma polarização muito louca que só cumpriou esse tipo de construção, em que a gente tem parte da sua origem, no fato de grande parte das redes sociais vai estar sendo replicadoras de conteúdo. E os nossos fornecedores primários de conteúdo seriam muito ineficientes quando não são mal intencionados, que é a grande pressa, pouca cobertura política decente, com o impacto por causa do tempo, o tempo desse celular é corrido, também é difícil, grandes análises políticas. Você vai ter alguns casos por fora dessa política, que também surgem nessa questão. eu acho que o trabalho da pública fez, por exemplo. É, divisor de águas também, é o tipo de trabalho do público, eu tenho que ter um tipo de apegados. É, o truco, que é, nada, é uma das coisas mais óbvias do mundo, que é, pô, será que os caras estão falando a verdade? Vamos contrastar isso com fatos, com dados sociais? mas você tem um projeto de publicidade que é manchetômetro, que pegou também, o que que tava precisando de manchete pra um, pra outro. Surgiu alguns pequenos projetos, ainda sem a estrutura, talvez, e também, acho que nas discussões, você tinha algumas pessoas tentando trazer informação. que a última coisa que eu queria encontrar, é que você tem um outro ponto frágil nesse que, legal, você tem a imprensa, que é o nosso quarto do poder, supostamente, que nas eleições, deveria fazer esse papel, que a pessoa abastecer, que é a nossa crítica, pra que a gente possa escolher, pra que a gente possa melhorar, pra que a gente possa fazer isso. Mas se ela não faz isso, muito menos, fazem os candidatos e o governo, do governo do TSE, a quantidade de informação que você tem, oficial, sobre os candidatos, os programas, as propostas de governo, é ridículo. O programa de governo da Dilma, é ridículo, é uma coisa que, é ofensivo, você ter um candidato à presidência da República, que apresenta aqui, um problema de governo, eternamente aceitável, pelas nossas regras eleitorais, que é a única coisa que eles estão cumprindo, tentando cumprir aqui no momento. e aí você tem uma coisa muito louca, nos debates, que é a maneira doida, né? Fala, mas lá você tem um programa de governo, ele é uma pequenininha. No meio do debate, que é uma frase extremamente profunda, extremamente importante, os outros dois candidatos estão cagando, eu sei porque, desde muito tempo eles aprenderam que quem tem ganhado o programa ganha, o que é um programa maior significa, já que a gente viu a Maria, na partida do início, que tem que se justificar, que tem que explicar, o que é melhor não explicar, não explica, você dá uma declaração, a declaração é mais fácil de subir depois, pronto, o governo é mais difícil, então, eu acho que, nada disso é muito novo, mas acho que nessas eleições, se evidenciou isso. os três, só para fechar o raciocínio, eu não tenho muita certeza de que o que a gente está vendo hoje é parecido com dez anos atrás na Argentina, porque eu não acho que a crise são com as pessoas, né? Ela é hoje, nunca é muito maior com as instituições, por exemplo, uma forma de se fazer, do que com as pessoas. Ou pelo menos eu achava, até que esse final de futebol ali, que se aproximou, que a política se aproximou totalmente do futebol, aquela assim, uma coisa, era absolutamente jogo de Copa do Mundo, enfim, e eu que gosto de futebol, porque eu tive claramente como era parecido. Me deixou um pouco desanimado, de que as pessoas realmente estejam descrentes da instituição política, porque eu acho que no final, uma certa institucionalização, de um caminho muito fácil de polarização bem e mal, simplifica muito o nosso processo de política. É bem mais fácil, você simplesmente, ah, porra, eu estou indo bem, eu estou indo bem, eu estou indo bem, do que tentar repensar totalmente os fundamentos da nossa estrutura democrática. Por outro lado, eu fiquei muito feliz que estava rolando todo esse chegamento das redes sociais, porque poucas pessoas se compartilham, na minha opinião, mas eu vejo ali o princípio de diálogo, que começa nessa ofensa gratuita, em lugar de conversa, que antes ninguém se espia, mas não se olhava nem para se ofender. E acho que, de alguma maneira, eu costumo ver, sabe, gente se ofendendo na online, que ouvindo ali e falando, ah, você é feio, você é louco, você está dando PT, você está dando S, você é safado, você é humano. Eu, que sou um inter-otivista, acho que tem ali o princípio de diálogo, se a gente souber, aproveitar e reconstruir, e esse é o grande recado que está todo mundo dando ainda, depois de fazer esse PT1-49, o Brasil vai ser opiniado a construir uma plataforma de diálogo, senão, na nossa plataforma de diálogo, não vai ter governabilidade, a não ser que a gente tenha uma mensalão potencializada na décima potência, e eu acho que a gente tem ali um possível cenário diretivo para trabalhar nos nossos dois anos, quatro anos, e depois dos três anos. E a Carla, a Carla vai perguntar para nós como que os nossos grupos, né? Passa por cima. A Carla traz agora um olhar de quem está na grande imprensa, e pode contar como que é a rotina, como foi a rotina de cumprir uma edição, quais as questões, os desafios, as dificuldades que a gente sabe que existem, e diante dessas mídias digitais, todas assim, todo mundo falando e gostando e dando sua opinião. Então, é... o... Eu acompanhei bastante a eleição de 2010, trabalhando no Brasil Econômico, que a Marta falou em hoje. E eu coordenei a cobertura de eleições em 2010, e eu tive o privilégio de fazer a mesma coisa agora pelo outro país. É... Também tive o privilégio de ver a urgência do nosso portal dobrar nas eleições, é... porque o El País, curiosamente, se tornou uma referência exatamente por tudo isso que vocês estão contando. É... As pessoas queriam saber o que que o El País estava falando, porque ficaram numa guerra, foi uma guerra tão violenta. Eu já tinha achado a cobertura de 2010 e tive uma ideia favorosamente agressiva. E até esse ano foi dez vezes mais. E... Eu concordo com tudo que vocês falaram e também... eu vi uma coisa esse ano, diferente de 2010, quando eu estava até as quatro da manhã discutindo política, porque todo mundo adoro discutir política em qualquer um. Fico horas. desde pequeno eu gosto tanto, né? Eu falo também. Desde adolescente eu gosto de discutir política. E eu era a pessoa que discutia política com a mãe dos meus amigos. porque ninguém tinha muito saco de discutir política na minha idade. Sempre fui... Eu falei de uma família que ensinou a gente a discutir política desde muito novo. E... Dessa vez... É... Assim, todo mundo estava assistindo política. Houve... O último debate foi a audiência de novela. Foi um número absurdo que a gente conheceu. Ou seja, todo mundo estava ligado. Eu gostava de comentar tudo o que estava acontecendo no debate, e até os comerciais engraçados na TV Repórter e Contra Beruga. E eu me divertia, porque todo mundo tinha que ficar lá e afinado, olha, a gente subiu o historiador da viola. Então estava durando. Tinha que ficar na medinação e eu fazia isso. E... Duas características para mim dessa eleição. Uma é uma eleição onde o ódio foi insuportável. Todos os jornais fizeram a análise dos amigos que brigaram. Eu tive uma amiga, porque eu tinha que me afastar, mas eu já vou fazer as fases de mal essa semana que a gente acompanhou. E... Diferente de todas as outras eleições, o que eu também acho uma boa notícia, embora muita gente... Aí me esqueça de tirando o saco disso. Existe uma massa de aprolíticos que começaram a discutir política primeiro pelos memes, primeiro repetindo as bobagens dos memes, mas que via redes sociais... Eu vi isso muito... Porque eu entrava assim, porque eu via gente falando assim com o povo do Mariel, que estava negociando arma para a Coreia do Norte. Aí eu falava assim, por favor, olha a fonte. Um ex-chefe meu, que não é jornalista. Eu fiquei constrangida. Então ele começava a fazer brincadeirinhas de utilidade pública. Vamos checar o que, o que, a fonte, blá, blá, blá. E me chamava a atenção como os meus posts eram replicados. É o que eu sempre brinco na rede social, mas eu nunca fui identificar querendo ser pastora de nada. Só que, nessa emissão, muitos amigos que escreviam me agradeciam pelo que ele escrevia, principalmente porque eu ficava nem lá, nem cá. Eu odeio, batido, até não sei. Não sei se isso aí nem eu voltei. Mas eu não fiquei ganhando vírgula para ninguém. Então eu falava, Gente, menos petistas, menos bucânibus, blá, 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 blá. Gente, não é para se matar, não é para brincar. E eu acho que, inclusive, essa massa de apolíticos, que a imprensa, eu não sei se vai saber, é uma grande oportunidade para formar outra massa política, que eu acho que não volta nessa praça. A prova disso é a passeata que houve com os 3 mil, que tem que estar nesse lado, e as pessoas começaram a ficar curtas, que tem que falar de uma mulher agitadura. Não, eu vi relatos muito sérios, de gente indignada para o velho. É contra a corrupção, não venham me confundir. E eu acho que no dia 15 vai ter mais gente, e eu acho que essa raiva dessas pessoas que estão anti-PT vai ser o impulsionador de mudanças, e são importantes, o que eu acho muito bom. Entendeu? Acaba, a gente está entrando num momento em que acaba a soberania da militância do PT, que sempre foi a diferença em política. Agora está começando a referência de uma nova militância de classe sub-média, que ainda é grossa, porque eu acho horroroso alguém falar a ele de não vai tomar no cu, eu não vou pactuar com isso. Eu não conseguiria ir numa marcha que trata o dinato assim, nem do Alessio, nem da Dilma. Eles, essa massa política se identifica com isso. Eles estão estressando a raiva deles de uma maneira muito agressiva. Então eles não conseguem chamar. Então essa divisão, essa polarização, que ela sempre existiu, porque a Dilma nunca caiu os 35%, que tem uma massa brasileira de 35% de petistas, que votam no PT, que não muda. Ela flutua para amar um pouco mais, mas nunca para menos. É o piso do PT. Então essa galera nunca vai conseguir unir o Brasil, porque eles falam de uma maneira escrota, que é uma aviação apropelada. Você também é minha que tal, com boa vontade de uma aviação apropelada. Sabe essas coisas? Piratas não dá, não dá. Agora, é uma oportunidade, eu acho que essa mesma galera quer se educar, porque quando alguém fala, está reproduzindo mentira, quando alguém fala, vamos checar as fontes, isso aqui não é assim, as pessoas ficam constrangidas e começam a procurar fontes mais confiáveis. Isso explica porque o senhor nosso jornal subiu a audiência. Nós não tínhamos apoio a ninguém. Quando a gente tinha que falar mal, a gente não 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 teve posição. De uma hora para outra, a gente viu a referência na cobertura política. Então era uma delícia um dia ser chegada de idioma africano, um dia ser chegada de jornal petista, outro dia de jornal da Maria Lista. Exatamente. Como que rola lá dentro, cara? Como se isso organiza nessas coberturas? Você sabe que a gente, nós somos uma pequena redação de onze pessoas mais de uma nesta de área, que é meio período, então posso falar, que é doze integral. nós trabalhamos com muito material internacional, as pessoas ficavam crescendo no mundo, e durante a eleição, a gente não tinha nem gente em Brasília, não tinha que fazer mal, o importante é a gente viajar daqui. A gente ficava indo no básico, o que é muito curioso. A gente cobria, por exemplo, os debates que foram muito comigo. só que ao invés de eu ter dez pessoas, eu tinha cinco na redação para fazer aqui. Dez, não quinze, né? Porque tinha quatro da corda lá dentro da... da espuma demais, o cara que ficava botando em todo dia, se falando, a gente fazia o que dava para fazer. Como é que a gente se faltava? Eu coloquei um menino que botou no Aécio fazendo as notas do Aécio, coloquei alguém botando a Dilma fazendo as notas da Dilma. Era uma delícia, porque eles estavam estudando aqui, as sacadas mais da casa que era uma. E eu ficava apontando, não, tem três notas do Aécio, você tem que amantar da Dilma. A gente estava fazendo a equilíbrio com uma coisa mais básica do mundo, e simples. Tem CD. Igual que tá, porque cada um recebe seu viés. Então, isso é uma coisa muito feliz, assim, pra gente. A gente sente que tem uma carência por veículos um pouco mais equilibrados. E, infelizmente, o El País conseguiu fazer isso nessas eleições. A gente não tava esperando, a gente teve mais a diferença. Nas eleições, porque a gente teve na Copa, baixaram dez jornalistas espanhóis aqui pra reforçar a competência política. a gente, então, a gente, ficou muito feliz de terem, com o básico primial, do medo, de ser imparcial, e ter dado um certo. Isso é um recinto premiado, e reconhecido por, por muita gente legal, que mandava a caneta, que a gente tinha feito uma cobertura necessária nessa emissão. e, enfim, eu acho que, eu tenho, eu tô super empolgada, eu acho que tem um caminho fantástico pra ser criado, que vai obrigar as pessoas, que os petistas, a reconhecer, eu tinha os caras que eu dei no PT falando, que é esse negócio de ter mais apego à ética, a uma série de coisas, assim como uns pro canto, eu vou convencer, uma vez por todas, que quem vota no PT só tá pensando em estancar problemas sociais que são fundamentais. As duas coisas são importantes. Então, eu acho que, eu tô vendo os processos políticos que vai levar muito de missa, embora muito agressiva. Então, eu queria lutar nisso, dessa agressividade, ao mesmo tempo, sendo positiva, em que isso tá gerando debate, isso tá gerando como as pessoas participam mais, mas como que as pessoas podem ter acesso às informações, para participarem mais. Então, a Fernanda, eu podia contar um pouco sobre a lei de acesso à informação, como que é, como que vocês, como que é isso no cotidiano de vocês, como que as pessoas podem buscar as informações nas fontes, e depois, o Léo podia contar o que que isso tem a ver com os dados abertos, o que ele também, que a gente valoriza e pontua tanto que os dados abertos nesse cenário da cultura digital, para a gente poder dedicar com a participação e valorizar tudo isso que vocês trouxeram, apesar das agressividade. Assim, o direito à informação, o direito do cidadão de receber informação, de acessar a informação, que é um direito humano que tá já consagrado nos principais textos internacionais, a declaração de impressão dos direitos humanos, enfim, ele já é consolidado com o direito humano. Ele deriva da liberdade de expressão. Então, o direito, pra você poder ter uma democracia onde você, cada um pode se expressar, a gente tem muito a ver com isso que a gente tá falando, porque se você pode expressar que o seu candidato é isso ou aquilo, você tem que fazer isso com base em informação, né? E as pessoas podem interagir com aquilo, você não pode te informar, você pode, você pode, você pode, você pode ter crime, você se expressa. Então, dali deriva também o direito de você acessar informações indignas, né? E, bom, isso já tava lá, o expresso, desses internacionais. A nossa Constituição em 1828 carregou isso lá, né? Isso tá garantido na Constituição, que é um direito que todo mundo não tem direito de informação. Mas isso daí não tava regulamentado. Então, todo mundo deve ter ouvido já falar da rede de acesso à informação, que veio em 2011 e foi aprovada, tem alguns problemas, mas que já foi um avanço muito grande com relação ao que a gente tinha, né? você podia ir lá no maço para ter fuga de um papel de pão e fazer uma petição de informação. Agora, o que que eu vou fazer com aquilo? Ainda hoje, já vi gente que rasgou, assim, esse tipo de interpretação de coisa na frente da pessoa e que eu faço com a sua demanda, né? Você imagina antes do que a rede acessa a informação e pra onde perder esse ansônio. Então, você tem lá um conjunto de casos, procedimentos, você tem um município, todo mundo, gente, eu estou aqui falando pela prefeitura, mas você tem o executivo, o município, o judiciário, o legislativo, todos os poderes, todos os líderes. as universidades públicas têm que dar informação com vários anéis de acesso, tem consultados que você tem. Tem o SIC, que é o Sistema de Informação Cidadão, né? A computadoria, ela tem lá o Facebook e tem algumas informações que servem pra pra uma série de ginásios, se você quiser acompanhar com uma cartilha, uma manualzinha de dez dias pra fazer vídeo de informação que não é tão óbvia assim, né? É um exercício, um aprendizado mesmo. E você tem dados públicos que essa questão dos dados, ela é um pouco controversa, porque por um lado você tem as pessoas, não acho controversa, eu acho que são, eu preciso dizer a palavra errada, é que eu, eu não quero, eu não gosto de fazer essa falsa dicotomia nos lugares que eu vou e tem muita gente que tem chama pra fazer, que é, ah, não, você tem que dar o dado bruto, ah, não, você tem que ter igual de cidadã, não, acho que tem que ter as duas coisas, né? A gente tá tentando fazer as duas coisas, mas às vezes um avança mais que o outro. Você tem dados que são abertos, que são especialistas que vão abrir, como o Leonardo aqui, tem que fazer um aplicativo daquele com uma linguagem mais assistida, mas a gente também tem a obrigação de fazer relatórios, visualizações, interpretações dos dados para a população, né? É lógico, são coisas compatitórias. E aí tem oficinas, né, que as pessoas podem participar pra perguntar. Na verdade, eu acho que a grande dificuldade é que perguntas que a gente pode fazer? Que tipo de informações a gente pode buscar? Então, a gente pode, por exemplo, querer saber quanto que um ambiente de um determinado educado gasta mensalmente. A gente pode querer saber quanto que uma Secretaria de Educação gasta em material didático. é, assim, a gente, em geral, né, porque quando você começa a desportar essa transparência, fica muito assustada a gastos, né, como prestação de contas, mas quando você fala de acesso de informação, é um outro universo muito mais amplo de informação. E aí, eu gosto de usar, é difícil ter aquela palavra calcabilite, é difícil de fazer, não é só prestação de contas. é uma cultura de você, você tem que dar a satisfação do que você está fazendo, e justificar e motivar os seus atos. você pode perguntar por que você fez... Não é só plano. Não sei. Por que você fez isso, por que não fez aquilo. Você pode perguntar qual é o seu plano pra fazer aqui, porque isso também é, é, é muito, é muito bom pra você forçar ali, um tipo de política que a gente quer, a gente quer um política participativa, então eu quero saber antes, eu quero saber antes o que você está pensando em fazer, não quero ter a decisão pronta para o pessoal avaliar, para o pessoal monitorar. essa coisa do acesso e informação, ela tem impacto na forma como as pessoas participam na política também, né? Então, você tem lá um espectro, só que aí você vai ter que, vai ter que tomar avanço institucional também pra começar a aceitar esse tipo de coisa, e aí vai chegar lá e você, não, mas eu tenho que ficar dando satisfação, né? Isso não está pronto ainda. É, aí você começa a mencionar pra não, mas qual que é o problema de você apresentar uma coisa aí que eu não posso me responsabilizar, enfim, é uma cultura nova, né? Que é, nova pra gente, e outros países, até por isso que é difícil a gente traduzir essa palavra, porque, países da cultura e da cultura e da cultura tem um pouco essa, tem mais esse caráter, né? A França em 1700 já divulgar o orçamento. é, 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 só, eu estava tentando, portugáia, quando você falava, saiu hoje uma pesquisa sobre eficiência do leito de acesso à informação, mas eu não achei, é, é, a gente está falando a, 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 o que começou a divulgar para os jornalistas quando você faz perguntas, o governo responde para você, só que a informação que está te respondendo é pública, então por que ele não deixa responder só para você e já não vai lá no site, todo mundo vê o mesmo tempo? O jornalista diz, mas peraí, a minha porta é exclusiva, e a Petrobras começou a fazer isso para não desforçarem, porque você faz uma resposta enorme, aí eles vão lá e pegam um beijinho, confira aí no meu site, e isso causou um barulho enorme para mim na parte da imprensa. Mas essa pesquisa lá da Jundê que saiu hoje, ela é muito interessante, que ela mostra assim, o que ainda falta, principalmente todo o judiciário, mas o município, o estado do Rio, por exemplo, do Rio de Janeiro, é, está lá embaixo do Rio de Janeiro, nem permite, ele tem um sistema, você tem que fazer lá física, o pedido, o pedido, né, já não foi, é, tem que ter a conta da lei, a lei é de sua companheira, então, é, é bem interessante, está lá no entregamento, né, se transar do hoje, pode ter. Pessoal, eu queria que você falasse um pouco ainda dessa coisa do diálogo, que você está vendo que tem um lado otimista desse diálogo, apesar de todas as polaridades e agressividade, e como que isso é possível, agora, em pós-eleição, a partir das pessoas que poderem ir atrás das informações da ponte? Acho que tem algumas coisas ali, estou de ouvir o processo da lei de situação, desde, no começo, porque a briga pela lei é super antiga, mas desde o final do processo da lei, se for vai ler, a gente está com as pessoas que tem lá que está ajudando lá, construindo B4B, construindo B4B e tal, e desde então, conheço os caras O Reino Mido, tem um site chamado What Do They Know, que a gente trouxe para o Brasil, chamando Queremos Saber, e é uma primeira plataforma de acesso à informação, depois a CGU veio, trouxe um modelo mexicano no CIC, e aí ele falou que a gente não quer dizer Queremos Saber, que você quer dizer Queremos Saber, e uma série de questões internas e desses arquivos de expulsão. Mas desde que eu conheci esses caras que eu vi, eles têm uma filosofia que eu acho muito legal, e tem algumas que falam, o que eu posso te perguntar? Como é que eu pergunto? Eles dizem o seguinte, Pergunte o que vocês quiserem. E o processo de acesso à informação para o público tem que ser tão simples quanto fazer uma pergunta. Então não tem essa de formulário, três vias, Caíba aqui, Xeroca, não sei o quê. Você vai chegar ao seu governo e fazer uma pergunta. O que eles podem dizer? Quanto custa isso? O que você fez aquilo? Quem é esse cara? Onde é a escola? Tudo isso são práticas de acesso à informação. Onde tem uma escola, pega uma pessoa. Isso é um pedido de acesso à informação. E desde que eu adotei essa filosofia de vida, que eu recomendo a todo mundo que faça os pedidos de acesso à informação. Como prática diária, cotidiana. Então, de manhã, você vai tomar um café da loja ali e vai. Pois é, ah, teu sonoro é possível lá e perguntar alguma coisa. O quê? Não importa. O que é legal? Não é tão bom assim. Não é uma ideia muito boa porque você acaba gerando um monte de perigo supérfluos e falsamente. Mas é que eu acho que a gente precisa mudar a nossa cultura. Na nossa parte do cidadão, para a gente entender o que a gente pode perguntar e o que a gente quer saber, a gente tem que começar a perguntar. Pergunta alguma coisa para a gente começar a dialogar com o projeto público. Então, acho que essa coisa de... E ver os primeiros grupos? Não precisa ser uma coisa muito elaborada. Qualquer coisa que você esteja curioso para saber. Sobre as suas ruas, sobre o serviço público que está sentindo hoje, tudo é muito difícil. É atraso, mas não tem recurso. Exato. Porque não vai ser fácil. Você vai fazer uma pergunta simples e a resposta não vai ser ótima. Mas não o modelo. A Fê estava falando dos limites institucionais. Isso é muito bom, né? Quando eu estou lá, a CGM foi criada, a MESC, a MESC, junto com um monte de outras secretarias, eu pedi para os colegas. Eu quero um projeto, um plano de como você vai fazer isso. Nossa, isso tudo é saudável. O governo, eu não posso dar uma fila só, não vou dar. De jeito nenhum. Eu pedi, normalmente, e virei logo em qualquer problema. Uma justificativa, algum bem, institucional, dizendo, não, esse documento que a lei tem essa brecha, não sei o que você quer. Agora, por que eles fazem isso? A gente só tem que contar a parte do proprietário. O que acontece? E é isso que a gente tem que começar a aprender. Se o secretário da CGM libera, antes de compartilhar com a base política pública, com os vereadores, com o prefeito, a estrutura, e da onde vai vir os convencionados, o cara da secretária do lado vai fazer cara-feira. Porque é uma ilusão, né, que o poder público é uma unidade. Não é. É um monte de pequeno e feudo, todo mundo tentando ferrar um bolo, todo mundo está vendo. Que é um direção doido, um negócio que está lutando por. Mas é isso. Então, por uma estrutura institucional que a gente tem hoje, esse tipo de pedido não pode ser atendido sem que isso atrapalhe, fundamentalmente, a questão da CGM. E eu, obviamente, na minha posição de cidadão crítico, sei e entendo o governo, mas continuo pedindo e me forçando ao lado, no fim do tempo. Então, acho que vale a pena a gente fazer esses pedidos e estesar essas relações para que isso crie um novo posicionamento institucional. A última coisa que a gente vai aprender, por exemplo, é... O outro lado da Noela, a gente tem visto muita foto, um pouco de foto na sala, embaixo, na internet, nas redes sociais, de acesso à informação, que é a Prefeitura de Cuitina. Não sei quem de vocês acompanha a Prefeitura de Cuitina no discuto, mas é... Até que for a... Legal. Legal? É, legal. E assim, não é legal hoje...